E o Penzete pode ter um momentinho de tranquilidade, finalmente na semana, vamos começando aqui agora rapaziada, o DDN, o nosso depois do Nexus, primeiramente falando desse jogo aqui agora que acabou de acontecer, Pen contra Rensga, parecia que o jogo ia dar uma complicada, até o Makarma tomar um pick-off, né Maylin? Pô cara, não fez sentido aquilo, posso falar aqui é onde você pode falar, Revolta? Esse cara é um sacana, pô, o que ele tava fazendo ali, pô? Pelo amor de Deus, aquilo ali não é coisa que você vê em CBL ou não? Mano, o Diego tava morto, não tinha chance nenhuma de eles fazerem aquele objetivo naquele momento, não tinha motivo, cara, o cara tá ali, ele... E não, e a Rensga tava muito viva na partida, tava, tava, tava comprando tempo, tava crescendo. A vantagem era de 4 mil de ouro, mas ela não crescia, eles estavam sempre ali conseguindo chegar perto e tal, mesmo com umas decisões ruins, mas enfim. Então, já que a gente tá falando aí que agora o Penzete pode esperar, tem alguém que com certeza também tá bem aliviado, então vamos chamar aqui pra conversar com a gente nesse DDN de hoje, Kaká Carioca, o remanescente da PENGAME aí, nessa line-up nova, Kaká, como é que você tá agora depois dessa vitória? Parabéns aí pra você, meu querido. Obrigado, obrigado. Pô, eu tô mais aliviado, né, com essa vitória, acho que se a gente perdesse ia ficar muito, muito complicado, então dá pra dar uma respiradinha, mas a gente ainda tá, a gente sabe que a gente não tá nas melhores situações, então a gente vai continuar treinando muito pra pegar essa vaga no playoff, né, que é o que importa. Carioca, a time de vocês, né, a gente fala, pô, são bons jogadores, por que que não tá clicando? O que que tá acontecendo internamente, né, se você puder ser mais específico possível, que você tá vendo, o que tá piorando aí, que tá dificultando a performance de vocês em time? Cara, acho que a gente tem, sim, bons jogadores, mas acho que a gente tá ficando muito na hora de tomar decisão, acho que a gente tá muito indeciso no mid-game, principalmente, então a gente tem muita cal, só que tá faltando alguém pra decidir, tá ligado, então a gente tá trabalhando muito bem nisso, pra gente ter uma cal mais forte, assim, durante o jogo. Ô, Carioca, quando... eu tive uma experiência em time, já que a gente pegou peças diferentes de vários times diferentes e uniu, né, que assim, eu olho pra essa pen e eu vejo muito disso, né, você jogou com o Jinquedo, já o Jinquedo já jogou com o Iser e o Trigo e o Damage já jogavam juntos na Rensga. Você acha que trazer pessoas com conhecimentos muito dispersos pode ser o que tá dificultando essa tomada de decisão do time? Acho que a princípio pode ser algo não muito bom, porque, como você falou, tipo, o conhecimento demais, diferente, assim, pode atrapalhar, que são muitas opiniões, muitas ideias diferentes, mas acho que se a gente conseguir tirar o melhor de cada jogador, das melhores ideias, a gente consegue fazer um time muito forte. É isso aí, então, Carioca, a gente viu agora uma vitória de vocês, vamos trazer, então, o número dessa partida pra gente, como é que foram aí esses números, o controle da equipe da PENG. É, esse jogo você participou um pouco mais, né, Cacá? Tava devendo, a torcida da PENG tava te cobrando, Cacá. E, Cacá, esse jogo, assim, embaixo da mente... É, Cacá, não tá fácil pra tu não, tu entendi a tua bola aqui, mas esse teu olho aí... Mas, cara, tu participou bastante no começo de jogo, hein, Cacá? Pelo menos no começo de jogo que tava online, aquele IPF ali, três campos, apareceu no bot. Foi um bom jogo nesse começo, pelo menos, né? Cara, é, acho que a gente tinha um plano de jogo muito sólido, esse jogo. É, eu e o Jinkedo, a gente tá treinando muito junto, então a gente tá, tá conseguindo jogar bem juntos. Então, a gente, nesse jogo a gente favoreceu uma, um draft que a gente tinha um 2v2 muito forte, e a gente conseguiu usar muito bem isso. Então, era só ser agressivo e liguei perto do mid que a gente sabia que ia dar certo. E o Wiser, a gente tá vendo ali, né? Viu que ele deu um grande dano nesse jogo, viu que ele conseguiu ser efetivo, ele teve ali uma fase de rotas boa, conseguiu convergir melhor pro mid game, mas não é o que tem acontecido em 90% dos jogos, Carioca. O que que tá ocorrendo aí nos bastidores com esse menino? Por que que, às vezes, ele bota 100 de farm em cima do cara e não consegue clicar no jogo? O que que passa aí? É dificuldade de comunicação? É de se entender? Um usou o sabonete do outro e deixou com os bagulho aí? O que que é? O que é isso? Cara, eu acho que é mais uma questão de time, acho que não é uma questão individual. Acho que a gente tem que conseguir trabalhar melhor com ele, saber usar o nosso player, né? Porque geralmente ele ganha lane, ele sempre tá muito forte, mas, às vezes, a gente não sabe como usar a vantagem dele ou... Então, acho que isso é algo mais sobre o time do que sobre ele. É, inclusive, né, Volta, o jogo que ele jogou bem também foi de Jayce. Você acha que fica uma atenção aí pros times agora, ó? O cara performou duas vezes bem, duas vezes de Jayce. Talvez a Red semana que vem abre o olho e tal, ou não? É, o famoso Jayce coreano, né? Acho que não, mano. Não, não, Carioca, você acha que não? Carioca, cara, é um Jayce coreano. Pode deixar Jayce. Aí, eu tô me denunciando a estratégia do cara aí. Então, rapaz, Carioca, você falou muito desse 2v2. O MVP, como a gente viu ali, o seu dano não contribuiu tanto assim dentro de jogo, mas o 2v2 foi essencial pra essa vitória. E quem é o nosso MVP aqui e o Revolta escolhemos foi a sua dupla nesse jogo, a Sindra do Dinqueiro. Tava muito presente na fase de rotas, tava indo muito bem também nas lutas do Minhando. O Dinkas, que jogou bem ontem também, diz oi. Eu acho que pelo menos o laning fez assim. O Dinkedo tá numa fase muito boa, hein, Kaká? É, o Dinkedo, ele tá jogando muito bem. Ele jogava bem desde quando eu joguei a primeira vez com ele. Então, é um player que eu boto muita confiança. E, realmente, acho que se eu tivesse feito mais coisa mid-game, talvez eu poderia ter ganho o MVP. Mas como ele não errou, eu acho um pouco justo esse MVP. Acho que ainda podia ter sido pra mim, mas tudo bem. Ai, cara, ainda tá vendo. Depois daquele daninho aí, ainda tá vestindo o rosto dele. Cara, se você não tivesse visto o gráfico, você nem falou. Até esqueci o que eu ia falar. É, o jogo é o Kaká. Semana que vem, cara, a Red é o último jogo do primeiro turno. Cara, a Pain tá precisando melhorar. Vocês estão vendo alguma forma? Como é que vocês estão olhando pra esse futuro, cara? Porque vocês estão empatados agora com a Minas. A Minas, que ainda tem o critério de desempate contra vocês. Uma vitória. Vamos dar uma olhadinha na classificação. E fala pra gente um pouquinho, Kaká. Como é que tá essa questão aí? O futuro de vocês, essas próximas rodadas. Tem uma pedeira pela frente. Cara, a gente tá bem confiante pro restante do campeonato. Acho que a gente consegue... Os nossos erros conseguem ser claros pra gente. Então a gente sabe que tá errando. Então a gente sabe que tem que melhorar. E eu acho que isso é o mais importante. Acho que o pior é que quando você tá errando, você não sabe o que é. Porque você não consegue consertar de jeito nenhum. Mas se a gente conseguir consertar as nossas falhas, acho que a gente consegue ser um time muito forte. E é isso. A gente ainda tem campeonato, a gente ainda tá confiante. E a gente vai pra cima. O Jazz TV trouxe um número aí, que é o 9. Ele gosta do 9. Ele falou que o 9 garante o top 6 ali pra entrar nos playoffs. Então vocês precisam de mais 6 vitórias. Você garante, você olha no olho da torcida e fala Vai ser fácil? Vai ser fácil? A última vez que eu falei isso não deu muito certo, carioca. Cuidado aí que você vai falar, cara. Cara, vou dar aquela resposta que todo mundo dá. A gente vai trabalhar muito. De boleiro, né? Boleiro, boleiro. Tá certo. É isso aí, é isso aí. Mas acho que a gente tem condição, sim, de ganhar todos os times. Acho que se a gente conseguir consertar o nosso Deus, igual eu falei, eu tenho muita fé nesse time aqui. Então é isso aí. Muito obrigado, Carioca, pela sua presença aqui no DDN. Obrigado. Valeu, valeu, valeu. É isso aí, rapaziada. Então classificação ali pra vocês, rapidinho. O negócio já tá desenhada, mais ou menos, como que deve ser. Rensga e NTZ e Flamengo na parte de baixo ali. Acho justo, não? É. O Bela Game Play apresentado é justíssimo, pô. Eu acho justo, cara. E daí, do outro lado, a gente tem quem no topo é Fúria, que agora se provou realmente a Super Fúria, o melhor time do CBLOL no momento. Super Fúria, concordo. A Kabu e Red. Kabu e Red. Acho que esses três estão destacados do meio. Aí, Liberty Loud, ali, eu acho justos ali. Certo? Aí temos aqui a Pen, que tá num bloco meio que próprio. A Pen e a Miners, né? Tão meio se entendendo ainda e vem o bloco mais... Então vamos relembrar nosso dia de hoje, então, agora? Cara, a gente tá... Você quer falar, né? Você quer falar do vinho, do jabutinho, o que mais você quer? Você tá muito a ver de falar. Os caras começaram com três vitórias e droparam que nem uma pedra. Tão em queda livre, tão em queda livre. Então vamos relembrar como foi hoje o primeiro jogo do dia aqui da Liberty contra o Flamengo. O Flamengo foi bem ontem e a Liberty fez um jogo meio, mais ou menos, hoje. Tava numa partida boa, só que as coisas quase saíram do controle, hein, Routinho? É, cara. Esse jogo aí, pra mim, assim, Liberty mostrou o time que eles podem ser, mas ainda não são. Não conseguiram botar o pé no acelerador ali e finalizar o jogo quando precisavam. E o Flamengo, cara, assim, tá respirando por aparelhos ainda, mas tá mostrando que tá lutando contra. Tá respirando. Tá respirando. Tá vivo ainda. E o Osmaelinha? Apareceu hoje? Tava aparecendo bem já a Deluxe? Fez bons jogos? Hoje pegou o Alistar? É, Alistar aí pra rapaziada que tava aparecendo muitos suportes tanques e tal, mas o Alistar em específico não. Trouxe, mandou muito bem, mas eu gostaria de não falar desse jogo porque ainda estou na memória com a jogada do Uti do Crashão. Ah, e a repórter pela Uti foi esquisita, né? Não pode falar outra coisa. O Crashão, né, Takechão? O cara, ele se complica, né? Mas foi assim, foi um jogo muito bom da Liberty, a gente viu uma movimentação do Oz muito boa lá pro topo, fez lives interessantes, mas o jogo simplesmente deu uma leve azedadinha no mid-game, né? Teve jogadas estranhas, como a gente falou, essa do Crashão agora utilizando a Ultimate ITF, mas pro lado bom pra equipe do Flamengo é que eles ainda conseguiram voltar um pouquinho dentro da partida, né? E eles estão conseguindo fazer isso, né? Eles já tinham feito isso contra a Red, agora mostram novamente que... o que acontece? Qual que você vê o motivo? São os outros times que ficam desleixados com a vantagem que tem ou o Flamengo sabe de algo quanto tá atrás agora, Revolta? Eu acho que o Flamengo, ele é aquele time raçudo, sabe? Que, pô, quando você começa a bater nele, ele fala, não, pô, vai bater em mim não. Calma aí, né? É, mas ele tem que tomar, eu sinto que o Flamengo tem que tomar o primeiro soco, assim, pra ele reagir. Eu acho que o Flamengo tá reagindo bem a cada semana. Vamos esperar pra ver se eles conseguem dar o primeiro soco da próxima vez, né? Os boatos aí, logo que surgem os boatos aí de substituição, né, line-up, eles começam a jogar... Choutana deu o furo. É, foi um... Assim, acho que dos meninos do Flamengo a gente tá vendo que uma melhora, pelo menos, no nível de jogo, né? Começar na primeira semana, na segunda semana ainda, bem mais ou menos. A Liberty é um time que a gente ainda tá tentando, entendeu? Aonde que eles podem chegar, porque mostram bons fundamentos, mostram boas condições, mas ainda se atrapalham bastante, né, Miley? Eles têm, eles... Que nem o Revolta falou, eu gostei muito desse termo, que eles jogam com o livro do League of Legends debaixo do braço. Eles fazem tudo certinho ali, mas daí falta um tompeiro... O talento. O talento, falta o talento pra finalizar, entendeu? Não é um time que você fala, pô, esse time aqui tá pronto pra ser campeão. Eu não acho que a Liberty tá pronta pra ser campeão, porque time campeão, Taikashão, tem que ter aquela parada de o cara pegar um iaço numa final... Não sei como é que é, não, esse negócio é isso, pode me explicar, por favor. O time campeão, ele tem que ter aquela parada de arriscar, sabe? Às vezes, você seguir o manual, não dá certo em toda situação. A gente vai pegar um time como a Red, que... Mas a Red é meio um pouco do oposto, porque eles demoraram demais pra seguir as regras, né? A gente via, principalmente no ano passado, que eles metiam o louco em todos esses fundamentos e dava certo, às vezes. Então, vamos ver a jogadinha que o Oz fez ali naquela partida de Alistar, que ele mandou muito bem. Foi um cara que tá puxando a responsabilidade. Alguns, não lembro quem foi hoje que falou, mas foi um jogador de stack, quem sabe tá sendo um jogador de stack. Muito se espera do Matos, muito se espera também do Crashel. Mas ali a gente viu que ele fez uma jogada boa no topo. Aqui agora essa jogada já é no lead game, na verdade. Não, do Crashel, não. Não, não só pra saber não. Então é isso, beleza, muito obrigado a todos. A gente não espera nada da Lívia. Mas não, falando sério, a Liberty, acho que o Oz tá sendo o cara que, nas vitórias, ele tá puxando bem mais pro lado dele, né? Quando ele aparece bem, tá aparecendo realmente... Não, concordo. Cara, pra mim, assim, o Oz, na primeira semana, quando ele fez aquela jogada, se eu não me engano, ele tava de Lux, que rendeu duas kills pro Matos. Eu olhei e falei, cara, o Oz é outro player. Ali, ele mostrou uma evolução absurda logo de cara. E pra mim, nas vitórias da Liberty, todas elas, eu olhava pro Oz e falava, cara, ele tá tomando as regras do jogo e fazendo acontecer, pô. O que é muito diferente, porque o jogador que ele era antes, eu lembro, pô, quando ele fazia bot lane com o PBO ali, aí ficava muito na sombra dele. Mostra bastante a evolução do menino. E o seguinte, a gente falou um pouquinho do Flamengo, mas o Flamengo perdeu hoje e ganhou ontem da favoritíssima Red Canids. Mandaram bem demais, desde o começo do jogo, estavam ali aplicando uma pressão. Em alguns momentos, outros cometeram certos deslizes, mas mesmo assim, uma bela vitória da molecada, hein? Marinho, a gente falou ontem que sonhar é de graça, né? E os moleques sonharam e ganharam, pô. Sonharam e fizeram acontecer. E foi muito da Red, draftar... Eu acho que foi draft aquilo ali. Foi draftar muito pra lane e depois não ter como bater. Você, Revolt, que você tava vendo de fora. Olha só, sofreu desgraças aí. É, assim, a Red me machucou ontem. Mas assim, a gente, pô, todo mundo aqui já foi player. A gente sabe que nunca é só draft. Certo. Nunca é só draft. Dá pra ganhar qualquer draft. Pode ser mais difícil? Pode. Pode ser quase impossível? Pode, mas dá. Assim, pra mim, teve sim o fator draft. Só que o Flamengo, pra mim, ele é um time que eu não espero muito dele no primeiro split. São jogadores muito novos. A grande maioria tá estreando no CBLOL. E pra mim, eles estão demonstrando a evolução que eu espero. Cada rodada, a gente tá falando, ó, Flamengo. Tá reagindo. Flamengo começou fazendo não sei o quê. Mas o Revoltinho, momento da Red agora. Eles tiraram o Grevittar, trouxeram aí o nosso querido Avenger. Crise. Cara, queria entender. Você é um cara que já jogou com o Avenger numa época. Também conviveu na Games and Gaming House ali. Joguei com o Grevittar também. Ele sabe muito, tá? Do que você tá falando. Ele sabe muito. Você sabe? Sabe bastante? Momento da Red. A gente falou muito do Titã. A gente viu que ele tava tomando pick-off, um monte de coisa. Batemos um pouco na tecla. Falamos um pouquinho com a Ed. Estava devendo. Mas essa entrada do Avenger na derrota de ontem, teve alguma ligação? O que você acha dessa mudança aí, Revoltinho, do Avenger, do Grevittar, agora nessa volta da equipe da Red? Cara, o Avenger, assim, eu acho que eles têm que usar mais o Avenger, sim. Porque o Avenger, ele tem uma necessidade de palco. Eu sinto isso. Porque a pull e a maneira como o Avenger se porta dentro do jogo é muito diferente do Grevittar. O Avenger, ele é o cara que não tem a comunicação tão boa quanto o Grevittar. O Grevittar, ele basicamente, muitas vezes, ele comanda o ritmo de jogo. O Avenger, ele vai fazer com que o jogo gire em torno dele. Então, muda a dinâmica completamente do time inteiro. Então, assim, ter o Avenger jogando e se eles conseguirem fazer o time ser tão bom com o Avenger quanto é com o Grevittar, pode ser que seja um time muito mais perigoso que a gente acha. Ô, Revolta, o Cheetahs aí, que a gente já tá... Já virou... Cara, foi instaurado o meme, família. Foi instaurado o meme. A gente já fez até enquete durante o jogo. Deu certo a enquete. E tem essa questão dele sempre cometer algum errinho ali que custa muito pro time dele no mid-game. Errinho não, né? Errão. E, assim, ele sabe disso. Ele já falou sobre isso. A gente perguntou pro BRTT. Ele falou que é algo inerente do cara, que justamente o estilo de jogo dele mais agressivo, tudo que ele faz de bom, também envolve... Ele também traz aquilo que ele faz de ruim. Então você vê, você compartilha dessa visão. O que você acha? Você sendo... Convivendo aí bastante com o estudo. Eu vou falar aqui, porque, assim, depois da primeira semana, que isso aconteceu nos dois dias, ele foi lá em casa, eu tava em live e tal, começou a conversar disso, vou falar o que ele falou lá. Ele falou que ele reconhece que ele tá morrendo muito no mid-game ali, ele é pego, tomou o pick-off. E ele falou que muito disso é porque ele tá querendo fazer demais. Ele se distrai do próprio jogo pra, muitas vezes, resolver algum problema de side, alguma coisa que não tá sendo feita pelo time e devia estar sendo. Entende? Eu joguei com Titã durante um tempo e, assim, eu sempre senti isso dele, ele é um cara que quando ele vê que tem um problema, ele vai lá e tenta resolver mesmo, só que pode ser que tenha criado uma dependência disso. Ô, Revoltinha, daqui a pouquinho a gente vai ter um conhecido no seu aqui pra falar desse jogaço do dia de hoje ali, entre a Fúria e a Kabum. Mas pra gente finalizar aqui os assuntos da Red. A gente vê certas decisões, como a gente viu nessa jogada aí, que o Titã tava querendo terminar o barão. A gente tá vendo ali que metade tava querendo virar, metade tava querendo fazer. Cara, é uma confusão que você que já foi campeão brasileiro inúmeras vezes, a gente vê o nível do Brasil, a gente vê como o Ranger tá explorando, sei, em questão de ganks, etc. A Red não ficando assim tão bem. Tem salvação, cara? Nosso cenário pra ir lá pra fora, cara? Porque eu e o Mylon sempre falamos disso, o Mylon, principalmente, sempre fala muito disso. É uma certa frustração, né, a equipe da Red, como é sacambaleando tanto assim no campeonato. Assim, é frustrante, cara. A gente, mano, a gente já viu como é que é lá fora, cara. Mesmo quando você vê o time, né, o time que tá se mostrando melhor do Brasil, eles cometendo certos erros, a gente que tem experiência gringa, cara, a gente olha e fala, cara, vai dar ruim quando eles chegarem lá fora. Vai ser punido, coisas que não são punidas aqui. Então, sim, quando você tem esse top 3, você sempre dá uma atenção a mais pra esses times, porque você tem esse carinho, porque, pô, pode ser que eles sejam o Brasil lá fora, né, daqui a alguns meses. Eu acho que o lance da Red não é nem eles errarem, é o que eles estão errando, que nem você falou, sabe? Comunicação, decisão em barão. Se liga só, já que a gente tá falando disso, um cara que representou muitas vezes o Brasil lá fora como treinador e vai responder essa pergunta pra gente aqui agora. Maestro, 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 seja bem-vindo ao Depois do Nexus. Maestro, o Brasil tem salvação? Essa salvação seria a Superfúria, Maestro? É, aí você tá pegando pesado. Boa noite aí pro pessoal de casa, Itaquechão, Maylin, Revoltinha. Vocês estão super bonitões aí, primeiro eu queria dizer aí que a transmissão estão destruindo. Cara, eu acho que tá muito cedo ainda pra falar de salvação do Brasil, né, acho que a gente precisa se salvar primeiro, né, a gente precisa fazer um campeonato mais sólido. Apesar da gente ter ido muito bem nessa primeira semana, nesse primeiro turno, na verdade, né, eu acho que a gente ainda tem muito a aprender, né, a gente é um time razoavelmente novo e tudo que a gente viu lá fora, né, vocês estavam falando sobre ir lá pra fora, a gente já teve um pouco de experiência lá, a gente tomou muita porrada lá no bootcamp, né, então a gente ainda tá tentando absorver semana a semana o que que significa ir bem lá fora, o que que significa representar bem, né, mas antes a gente precisa cravar a vaga ainda, tem muito time bom aqui. Hoje a gente teve uns confrontos mais legais, que eu pelo menos sinto que foi um dos mais legais do campeonato, que foi justamente contra a Kabum, que tem mostrado um volume de jogo muito legal, né, então acho que vamos na calma ainda, passo a passo. Mas, Maestro, antes da gente voltar a falar da Superfúria que saiu aí 2x0 a semana, é o seguinte, cara, e NTZ, você foi um cara que passou ali por muito tempo da sua carreira, grande parte, né, vamos falar a verdade. Hey, Maestro, seguinte, das 6 derrotas mais rápidas do campeonato, 5 delas foram contra a NTZ, 30% de aproveitamento, uma NTZ que tá apática, tem salvação em NTZ, o que que você acha que tá acontecendo lá dentro, o micão ainda sobra lá dentro daquela equipe, a Red hoje ganhou dele de uma maneira meio sem contestação, a NTZ como é que faz aqui agora, cara? É, é um pouco triste de ver, né, meu antigo time, minha antiga org, passando por essas dificuldades, né, ainda conheço muita gente que tá lá dentro, né, o Aosch, o Mills, o Micão e todo mundo que tá por lá. Eu acho que esse time, ele tem uma dependência muito grande da conexão entre os veteranos que estão lá, que é o Micão e o Yamp, do pessoal mais novo que tá chegando agora, né, do Kiki, do Tyring, e eu não sei como tem sido a comunicação em inglês, talvez a comunicação em inglês tenha atrapalhado um pouco disso, não sei, é um chute que eu daria de fora, né, mas a gente basta ver ainda, tipo, como que vai ser resolvido esses problemas, eu não sei, eu não tenho um caminho, acho que, pra indicar pra eles realmente, tá uma situação complicada, tá difícil, quando eles tentam ser proativos não tá dando certo, quando eles esperam um pouco mais pra escalar no jogo também não tá dando certo, já passei um pouco por essa situação, o Robotian sabe, a gente passou por dificuldades também, né, e é difícil quando começa tudo a dar errado, você não sabe exatamente o caminho que você tem que seguir, qual é a peça que você tem que trocar, alguma coisa assim, então, vamos ver, eles têm gente experiente lá, eles têm o Alex lá também, né, são bons profissionais, vamos ver se eles conseguem dar uma guinada, tem espaço ainda pra eles. Coisa linda, coisa linda, então, Maestro, antes da gente falar da sua seleção, da Superfúria, vamos mostrar a nossa seleção da semana, que olha, já digo pra vocês, houve aqui um embate de ideias entre nós três, que não chegamos a consenso em várias rotas, Marlin, tem uma surpresa ali pra você, de exames, Revolta falou, eu banco, eu boto ele na seleção da semana, Tim e FNB, a gente tá mais seguro, certo? Inclusive, aí são os craques aí, indicados a craques na nossa semana, e ali na rota inferior, tem um Redbest, que o Maestro conhece bem, um Dudão, que o Marlin tá meio a contra gosto, queria o Netubas, aí o Revolta falou Netuno, é o seguinte, essa seleção da semana foi pegada, Revolta? Foi, foi bem difícil, assim, de decidir, cara, acho que especialmente a jungle, assim, o de exames, ele é um cara que eu tô gostando do jogo dele, pra mim tá sendo um dos poucos junglers que tá conseguindo fazer um jogo sólido, você não vê o de exames fazendo grandes atuações milagrosas, mas você vê ele constantemente indo bem, então ele é um cara que eu queria ver aí na seleção, especialmente no momento que a gente tá vivendo, porque assim, pra mim um dos caras que podia estar ali é o Ranger, mas o Ranger, ele tá, no momento, meio, meio, muito montanha-russa, você vê os picos de performance, do lado ele tá 0-3, com 50 de margem, 20 minutos, mas amor, o que tá acontecendo aqui? Não, inclusive, o FNB aqui eu garanti, eu falei, ó, meu voto fica no FNB ali, top lane, beleza, o resto daí, vocês se virem, mas rapaziada, ó, a FNB e Team aí jogaram demais esse fim de semana, foi difícil de decidir aqui quem realmente foi o craque, então eu quero jogar pra vocês, joga no chat aí, é só mandar o nick deles no chat, que vai computar o seu voto, e vamos ver quem que a torcida aí quer. É isso aí, então, vai, só manda aí no chat, o Tino já tá ganhando bastante, ô maestro, você vai ser um pouco, né, clubista, nesse sentido aqui agora, a FNB jogou muito bem, aí a gente tava até discutindo se o Envy não merecia estar nessa seleção, o Netuno, seus meninos, assim, a gente só tinha certeza que o Ranger não ia estar por causa do jogo de ontem, e eu já quero te dar aquela pergunta aqui, o Ranger tá jogando de um jeito muito proativo, que às vezes pode até ser ruim pra ele, naquilo que a gente vê como um golzinho, de da clear, etc, o que você acha sobre isso, cara? Então, com certeza eu vou ser clubista nessa votação, eu vou de FNBoss com certeza, e também acho que o Envy merecia estar aí, mas eu sou totalmente parcial, deixa a galera de casa votar. Cara, eu acho que o Ranger, essa é uma discussão que eu tenho tido com ele, inclusive recentemente, é difícil da gente entender pra onde o meta vai, a gente vê algumas regiões onde o meta tá ficando um pouco mais de farm na jungle de volta, a gente vê alguns itens aparecendo pra aproveitar esse scaling, alguns itens, vocês falaram, por exemplo, do quebra-casco na parte de cima do mapa, que é um item justamente que se beneficia dessa falta de ação, vamos dizer assim, no começo do jogo, né? E é difícil a gente ter um equilíbrio perfeito entre conseguir farmar bem, conseguir ser efetivo e ainda causar aquele efeito que a gente gostaria de causar, né? A gente é um time que tem dependido e tem sido muito bom com essa presença do Ranger cedo, né? Mas é aquele, às vezes, fica num flip de tipo, dá muito certo, às vezes dá muito errado, né? Eu acho que foi isso um pouco que aconteceu durante essa semana, a gente não conseguiu alguns das skirmishes cedo que a gente queria, né? E aí ele acabou ficando bem atrás em um dos jogos, né? Mas eu acho que ele tem sido muito inteligente em conversar com o time, avisar, ó galera, tô fora do game por enquanto, vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos jogar um midgame consciente pra que a gente possa voltar no jogo, mesmo ele, acho que dois ou três itens atrás do Diz Amis, no jogo contra a Liberty, a gente conseguiu fazer boas fights, então, independente do que a gente decida, vamos dizer assim, eu acho que ele tem sido um cara maduro aí pra poder abrir a mente dele. Presente, presente, hein cara? Que tela resposta, fiquei convencido aqui agora. Você me convenceu, gostado do jogo do 23-53. Você me convenceu, dois itens atrás do Diz Amis, cara. esse de ontem foi pegado, mas o jogo de hoje o jogo da rodada de hoje, vamos ser honestos Furia e Kabum, Maestro, foi um jogaço, hein, e nesse jogo foi um jogo que o Ranger conseguiu encaixar muita coisa mas, Maestro, eu achei que o Parang tava naquele early game não tava muito acordado ainda, talvez uma remeria no olho, uma coisa assim, não tava não é, eu acho que ele não, talvez ele não tenha antecipado, eu acho, né, eu acho que a Kabum, na verdade, a Kabum ela me surpreendeu desde o primeiro treino né, eu acho que esse time é legitimamente muito, muito bom, assim, disparado o melhor time que a gente treinou até agora, né, e pelo fato deles serem muito, muito bons, a gente estudou eles muito, né, então a gente estudou bastante a Kabum desde o primeiro treino faço questão de tá sempre tá trocando treino com eles, informação com eles de tipo, de treino mesmo, de porrada, realmente, né pra gente poder aprender um pouco com quem é melhor que a gente vamos dizer assim, né, eu acho que a gente até o final do campeonato a gente vai evoluir bastante eu ainda acho que o nosso time não é o super time que todo mundo fala, né eu acho que a gente ainda tem muito espaço pra aprender, né, mas e um dos times que a gente tentou aprender bastante nesse início foi justamente a Kabum eles fazem coisas muito bem feitas, o midgame deles é, na minha opinião, o mais sólido do campeonato ainda, né, e aí a gente como a gente estudou naturalmente eles a gente sabia de algumas coisas que a gente podia tirar vantagem cedo, né, e o Ranger foi extremamente inteligente, a gente jogou bem além da gente ter punido o top, a gente a gente controlou bem o aí do bot pra poder divar depois então acho que o nosso early game foi super sólido aí, mérito dos meninos aí de terem usado essas informações da melhor forma possível super sólido, super fúria e agora vocês são top 1 da classificação aí, do campeonato o único lugar que dá pra você ir de cima é pra baixo como se manter no topo qual que é o desafio que a fúria enfrenta agora porque a gente ainda vê uma certa inconstância no time, qual que é o maior vilão ainda dentro aí nos bastidores, maestro? Tá, cara, pra começar de conversa isso é novidade pra mim, né, velho eu sempre começo o campeonato capengando desde que eu subi como head coach só porrada, só a gente só consegue evoluir no final né, mas é uma novidade pra mim de início de campeonato mas eu acho que eu tava até comentando isso mais cedo na coletiva de imprensa falando que eu acho que se você for obsessivo o suficiente em ser melhor todos os dias e melhorar toda semana você consegue aprender tanto perdendo quanto ganhando né, eu acho que pra quem não tem essa consciência acaba aprendendo só quando perde né, mas pra nós não pode ser assim já que a gente tem ganhado então vamos usar isso pra aprender também sabe, então a gente tem que rever todos os jogos manter a cabeça no lugar estudar nós mesmos, né saber o que os outros times vão olhar pra gente e aí conseguir evoluir daí pra frente Então, maestro você como um exímio treinador olhando aí as ligas lá de fora eu quero fazer uma pergunta da Genatop, cara primeiro, o que você acha da Genatop se a gente vai ver o FNB jogar de Genatop O boss, né, velho então, cara eu não sei ainda como é que vai ser essa adaptação do Brasil de Genatop a gente viu uma Genatop hoje né, a primeira a gente foi a primeira, né se não me engano e assim, apesar de eu achar que as estratégias diferentes lá de fora também funcionam aqui a gente é uma região um pouco mais devagar pra aprender pra realmente adaptar né então, eu não sei mesmo que seja uma estratégia legítima eu não acho que vai servir pra todos os times, né então, pro nosso a gente ainda já começou essa discussão sobre Ivan e Jana e o suporte em geral né mas eu ainda não posso dizer se a gente realmente vai pra essa estratégia ou não né nem seria coerente eu falar um pouco sobre isso aqui tá certo, tá certo mas, cara eu acho que no fim das contas o importante é ganhar sabe então, se os times conseguirem desenvolver isso pra ganhar o importante é levantar a taça né é nisso que a gente pensa se isso ajudar a gente a levantar a taça nós vamos fazer né se a gente achar que não então, vamos nessa isso aí, Maestro muito obrigado pela sua presença aqui no DDN sete vitórias seguidas estão aí na primeira colocação obrigado, meu querido obrigado um abraço pra todo mundo aí molecado tá chique demais valeu valeu então, já que a gente tá falando dessa Jana top que o Revoltinha trouxe o assunto aqui pra nossa mesa precisava, Lau de aprontar isso porque quase ali começou o jogo bem só que, cara teve uma hora ali que eu tava olhando o Milo o Thay chegou no Twitter fim de jogo falou nunca mais jogo de Jana, né a gente pica a Jana pro Dudes e pro Team cara, não assim eles pegaram o Jana pro Dudes assim, o Team é um cara que você olha e fala pô Team Owls mas o Dudes ele tem um histórico ali no mid-game ele apronta é, ele apronta ele gosta de dar um flash assim e falar fighta, fighta, fighta é emoção, pô acontece o galera da Laude aí gosta de um entretenimento e o Dudão ele é um agente do entretenimento é o seguinte você é top lane, né cara e uma coisa robozinho sabe a quantos abates ele tava de pegar um card de abate chuta um literalmente um você você num jogo desse pegaria Jana top e não pegaria seu um card de abate eu se fosse você sabendo disso eu pegaria um campeão normal cara, mas eu acho que ele não sabia disso conhecendo o Hobbs como ele é avoado ele provavelmente não sabia que faltava um abate pra ele pegar mil e no fim das contas ele pegou Jana e ficou acho que 0, 0, 12 não morreu ali ficou várias assistências pelo menos não morreu, né pelo menos não morreu porque jogar de Jana já é triste top ainda de smite que nem lane cara, mas honestamente eu acho que jogar de Jana é mais divertido do que jogar top lane porque pelo menos você vê os outros os outros membros do seu time, sabe quando você tá na top lane você tá numa ilha, filho você nem lembra quem é teu parceiro é, então a gente tá falando bastante dessa Jana mas teve um jogador que pra mim brilhou um pouco mais tanto que a nossa seleção da semana Tino jogou muito bem ontem também o robô já começou a mostrar o poder desse quebra quebra cascos eu ia falar quebra passo mas é quebra cascos cara, dois jogadores que estavam mais ou menos ali até então mas começaram essa semana mostrando aquilo que a gente espera deles, né e jogando o mapa, né mostrando aí que CBLOL não é somente Eran era uma das grandes críticas que a gente tinha é, e eu gosto disso porque você vê o time da Loud fazendo isso vê o time da Kabum fazendo isso daqui a pouco todo mundo no campeonato tá vendo pô, tem outros métodos de jogar o jogo e eu fico feliz é, eu também fico bem feliz especialmente por ver o Tino e o robô trabalhando isso juntos e estava faltando, né tava, tava aquela sinergia da dupla liderando o mapa você vê que são os dois liderando o mapa inteiro, cara uma parada muito gostosa de assistir é, e o Tino fez uma boa partida de Ryze teve o T-Mates assim que quase colocou o jogo a perder ali na T2 do top mas teve um Ultimate que consagrou a vitória deles contra a Minas e o Marlin manja bem disso né, Marlin aquela Ultimate do Ryze levando o Dudão mas assim dava pra eles terem se preparado melhor né, contra esse BD vamos ver o BD vamos ver aqui pra gente analisar melhor a jogada porque assim eles deixaram a Gwen a Gwen tava guardando o caixão, rapaziada já jogaram Polícia Ladrão ela tava ali olha só na patrulha ela tava com a tesoura ali no ombro só que são duas pessoas que vão voltar eles precisavam de mais um pronto pra defender junto ali porque eles tinham o recall do Barão só precisava que a pessoa estivesse mais recuada especialmente o N ali né, que tinha bastante dano mais recuado pra oferecer isso porque pô, eles não tinham visão do Ryze cara eles sabiam que eles estavam tramando algo não, e assim a Laude executou isso bem porque os teammates ficaram ali prontos pra se matar da própria vida pra eles tentarem finalizar o jogo pararam o recall pararam tudo gastaram flash gastaram tudo saíram se tacando no meio de todo mundo Dutz fez o que mais gosta é, com certeza então saldo positivo da Laude essa semana ganharam ontem da PEN com certeza tinha um a mais ali pro Team Robô e o Team fez essa partidaça o Robô querendo ou não ele gosta de jogar nesse jeito né, vocês lembraram daquela CNB Autofill Revolta deve lembrar um pouco melhor que eu o Robô, sério ele amava aquele meta ele gostava de jogar de Darius Bot aí pegava agora a Jana aí depois ele jogava de corte no mid não tinha meta o Robô acho que gosta muito disso jogou bem ontem de Nari o Team também voltou a ser aquele menino que a gente gosta é, assim o Robs, cara se tem um cara que vai fazer essas coisas esquisitas de Jana Top Ivern Top também que eu vi tô vendo uma soraca começando a aparecer de novo tem Sona Mid Ivern Mid Karma Top rapaziada o meta assim internacionalmente ele tá passando por lugares que eu não gostaria de ver eu tava sentado ali o Takeshi falou de Bar do Top falei, ah Takeshi tá de brincadeira comigo Bar do Top em breve testarei a ciência do League of Legends rapaziada precisa aparecer e se tem alguém que faz isso é o Robs é o Robs o Robs tem isso mas o Robô não tá na nossa votação de Crack da Semana quem tá na votação aí do nosso Crack é um jogador da Fúria FNB e também o Laude T-Nons que jogou muito bem de Rising então vai voltando que a enquete ainda tá rolando deixa eu dar uma olhada por aqui o FNB tá aparecendo fortíssimo eu achei que eu tinha a levar essa sabia? eu também achei cara mas o FNB sério essa semana foi aguenzinha deixar aguenzinha ali deixar aguen pro FNB facilitou facilitou demais cara o maluco é um monstro corta cabelo como ninguém o FNB que não tava o FNB que não tava ainda assim tão bem mas nessa semana deixando a aguenzinha pra ele também o T-Nons jogando de Rising mostra já que tem que ter um certo cuidado eu acho que alguns times tem que abrir um pouco o olho que não tá aparecendo tanto na Jungle né Revolta e a gente vê muito ali sei lá na LC na própria LCK aparecendo muito na Selva e acho que é uma coisa que os times ainda tem que abrir o olho eu acho que ela não tá aparecendo tanto na Jungle porque os Jungle não olharam pra isso ainda tá muito preso no Xin Zhao coisa pra forçar né essa partida essa partida da Loud se eles tivessem colocado a Gwen né Jungle e botado o Trand que tava a Jungle no top pra levar as torres e puxar o quebra-cascos e começar ali pô teria sido muito mais vantajoso só que assim eu sinto que os jogadores de Gwen aqui no Brasil são muito melhores sendo top players do que os Junglers eu acho que os Junglers não se adaptaram muito bem a Gwen desde que ela virou a Jungle lá atrás eu não vejo muitos jogadores de pões de Gwen na Jungle assim certo repotinho é o seguinte a votação tá rolando ainda pessoal a FNB vai somando no chat mas o Maestro falou aqui de uma coisa que eu fiquei com uma pulguinha atrás na orelha ainda pra saber a sua opinião o Ranger é o jeito que ele tá jogando e aí cara rapidão pra gente você caçador o que você acha sobre isso num momento no geral CBLOL como região cara olha só falando em CBLOL como região eu acho que o nível da Jungle deu uma caída tá acho que o Ranger tá num time novo que precisa se encontrar eu acho que o Ed não vem performando o que a gente espera dele o Carioca também tá num time novo eu acho que é questão de tempo pra tudo voltar aos conformes porém o jogo do Ranger especificamente cara ele vem demonstrando que nem eu falei uma montanha russa né então assim eu espero ver ele com mais solidez o Maestro falou que eles estão conversando sobre isso então assim normal ter essas montanhas russas quando você tá decidindo meta pra onde tá indo o que você deve priorizar então eu espero que nas próximas semanas aí o jogo do Ranger ser a gente tá melhor do que eu achava eu achava que ele só tava meio maluco mesmo então vamos ver então quem que o Ranger vai gancar semana que vem nos jogos de sábado porque do jeito que ele tá jogando alguém vai sofrer e é justamente ali a Netschus Miners que tá ali balançando um pouquinho tem três vitórias lá no começo do campeonato e agora tá em queda livre na sequência Penhead um confronto aí importante pra sequência da tabela Flamengo e Cabum Laude e Rensga INTZ e Liberty Maylin, Maylin esse Penhead promete cara era o que o Carioca a gente tava falando do Carioca se a Pen quiser chegar nesse top 6 eles precisam de todas as vitórias possíveis e o desafio grande aí é justamente a Red eu acho que os dois times tem um desafio pela frente porque eu acho que a Pen se desafia a continuar melhorando o lugar da Red e a Red se desafia a sair desse limbo que eles entraram nessa semana se desafiam a não trollar é isso é mais ou menos isso que eu quis dizer é, mas vamos por aí rapaziada o nosso chefinho ganhou o MVP o chefe dos capangas ganhou o nosso destaque da rodada o nosso craque aí não tinha como ser outro 70% ali na votação que ele tava ganhando ali o craque da semana o nosso chefinho a FNB justíssimo né Maylin justo, justo mandou muito bem de ganhar os dois jogos ele ganhou acho que MVP nos dois não, ontem foi o Envy ontem foi o Envy mas enfim merecia também aí brincadeira ganhou na quinta inclusive cara simplesmente jogou bem solou o oponente trouxe pressão de jungle enfim é assim o FNB teve um começo de campeonato lento né mas FNB é FNB cara o talento dele é inquestionável e assim tá demonstrando que ele tá como a gente falou voltando a forma e quando o cara tá no pico de performance meu amigo sai da frente dele ele joga muito bem ainda é bom ver ele nesse nível mas rapaziada é o seguinte muito obrigado Maylin também muito obrigado Revoltinha pela essa presença aqui no nosso CBLOL do dia de hoje Revoltinha já é de casa sempre que quiser volta aí pra gente trocar essa ideia dar aquela farpada falar essas coisas mas pessoal CBLOL por hoje encerra por aqui o DDN também terça-feira tem Academy sábado que vem tem mais rodada a gente encerra o primeiro turno logo no sabadão com jogos que já mostramos então muito obrigado pela companhia de todos vocês mais um dia um bom resto de domingo pra vocês boa noite até mais